Olá! Neste módulo iremos abordar o fígado enquanto órgão-alvo por excelência de toxicidade. Assim, no final destas 18 unidades que irão ser abordadas, pretendemos que consigam descrever os principais xenobióticos hepatotóxicos e os mecanismos de toxicidade associados, prever situações nos quais o órgão-fígado é afetado pela toxicidade de um agente e também diferenciar biomarcadores de hepatotoxicidade. Enquanto temas que serão abordados ao longo destas 18 unidades, assim como nos textos que lhes estão associados, teremos a fisiologia hepática e também a fisiopatologia associada, falaremos dos principais hepatotóxicos, usando como exemplos o álcool, o paracetamol, o tetra-coleto-carbono e micotoxinas como a aflatoxina B1. Abordaremos os mecanismos ou os principais mecanismos de hepatotoxicidade, assim como as manifestações clínicas associadas e também iremos abordar alguns dos fatores que modulam a hepatotoxicidade e os biomarcadores deste mesmo tipo de efeito. Espero que ao longo destas 18 unidades, assim como dos textos que lhes estão associados, possam compreender melhor este fenómeno e possam aproveitar o conhecimento que iremos transmitir. Obrigado pela vossa atenção.